Boa tarde, deputadas, boa tarde, deputados. De uma forma especial, iniciamos uma semana muito especial essa semana. E, com a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão. Eu convido o grande colega, o grande deputado da cidade de Joinville, segundo o vice-presidente, Kennedy Nunes, para que proceda a leitura das duas atas das sessões anteriores. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pelo grande. Na verdade, tenho 1,91m, então é bem cumprido. O grande não tem aqui, além dos sonhos, muita coisa. Faço a leitura da ata da 59ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, realizada no dia 1º de julho de 2021, com a presença do deputado Nils Berlanda e também a secretaria dos deputados Rodrigo Minouto e Silvio Dreve, como secretário ad hoc. Às 9 horas do dia 1º de julho de 2021, nessa cidade, em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo coro regimental, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos e convidou o deputado Silvio Dreve para, como secretário ad hoc, proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o artigo 106 do Regimento Interno, deu-as como aprovadas. Não houve expediente a ser distribuído e, em breves comunicações, não houve também registro de oradores, como também no grande expediente não houve o horário destinado aos partidos inscritos. Como ordem do dia, foram aprovados os pedidos de informação 487-491-21 e as moções, ou a moção 497-21. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos 1.138 a 1.146-21 e comunicou que vai encaminhar aos assinatários as indicações 1.450, 1.466 e 1.470-2021. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão por até 10 minutos para que o senhor diretor da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Santa Catarina, Gilvane Nascimento, fizesse uso da palavra para apresentar à entidade a sua atuação. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário que era de explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Sargento Lima e nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a presente sessão, convocou outra ordinária para terça-feira no horário regimental e para constar o segundo secretário. Fez a ata que eu acabo de ler. Ata da 5ª Sessão Especial, da 3ª Sessão Legislativa, da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, realizada no dia 5 de julho de 2021, com a presidência do deputado Mauro de Nadal. Às 19 horas do dia 5 de julho de 2021, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Excelentíssimo senhor segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Kennedy Nunes. Excelentíssimo senhor deputado Ismael. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Gaspar, Kleber Vandal. Excelentíssimo senhor secretário da Casa Civil, Emerson Mendes. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor prefeito de Florianópolis, Gelo Loureiro, e o senhor presidente da Convenção das Igrejas Evangélicas de Santa Catarina, Instituto Oeste do Paraná, pastor Newton dos Santos. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário que a sessão foi convocada por solicitação do deputado Ismael dos Santos, acolhida pela mesa e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em comemoração aos 90 anos de fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Santa Catarina. No momento seguinte, houve a execução do hino nacional e a apresentação de ouvido institucional. Prosseguindo, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o senhor deputado Ismael dos Santos na qualidade de autor do requerimento que ensejou a presente sessão e logo após convidou o deputado senhor Kennedy Nunes para terceiro o seu pronunciamento. Ato contínuo, houve a apresentação de um vídeo de música excelente interpretada pelo coral da União da Mocidade das Assembleias de Deus de Blumenau. Na sequência, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à leitura dos homenageados e na oportunidade receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra em nome dos homenageados o senhor presidente da Caixa de Evangelização das Igrejas Evangélicas da Assembleia de Deus de Santa Catarina e do Sul-Oeste do Paraná, pastor Ezequiel Montanha. No decorrer, foi exibido o vídeo da música O Senhor é meu Pastor, interpretada pelo coral e voz de cião da Assembleia de Deus de Florianópolis. Dando continuidade, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o presidente da Convenção das Igrejas Evangélicas da Assembleia de Deus de Santa Catarina e do Sul-Oeste do Paraná, pastor Nilton dos Santos. Na sequência, o deputado Ismael dos Santos interpretou a música Deus Maravilhoso, composição de Jorge Macedo, acompanhado pelo senhor Wellington de Sá, nos teclados. No momento seguinte, o senhor presidente convocou para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor governador do Estado, Carlos Marisés. E, finalizando, após terceiro pronunciamento, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a presente sessão, houve a execução do hino de Santa Catarina, nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental, para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Senhor presidente, se me permite, gostaria de pedir a assessoria que fosse colocado aqui na interpretação do coral da Mocidade da Assembleia de Deus, aqui colocar De Blumenau, que eu acabei lendo, mas não está aqui, e também faltou aqui a música do cantor, que também foi o Emerson, Emerson, que cantou uma música que fosse incluído aqui o nome do cantor, o Emerson, que cantou a música do Voz da Verdade. Obrigado, senhor presidente. Está acatada a sugestão, a solicitação, deputado. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo número 106 do Regimento Interno, duas, por aprovado, as duas atas. Solicito a assessoria que proceda à distribuição de expediente. Traremos em breves comunicações o primeiro deputado escrito no dia de hoje, deputado Alba. Deputado Ricardo Alba, por dez minutos, por gentileza. Obrigado. Obrigado. Deputado Gessé Lopes. Deputado Gessé, V. Exª, terá dez minutos. Boa tarde, colegas. Boa tarde a todos que nos acompanham, inclusive pela TVA. Bom, hoje recebi mais uma denúncia daquela infeliz Universidade Federal de Santa Catarina. Bota a imagem, por favor. A primeira. A denúncia é que todos os alunos de curso superior estão recebendo essa mensagem pelos seus e-mails. Por que lutar pelo Fora Bolsonaro e pela pesquisa brasileira? Então estão usando, mais uma vez, sem novidade para ninguém, os meios de comunicação de uma universidade pública federal para promover jargões e pautas políticas. Pode passar. Também essa semana foi noticiado que as entidades rurais repudiaram um curso de extensão da UFSC. A associação pediram providências ao ministro da Educação contra a realização de um curso sobre reforma agrária. Segundo as entidades, tem cunho ideológico. É lógico que tem cunho ideológico. E aí a gente vai ver, vai a fundo, vai ver o que aconteceu, o que eles estavam repudiando. Aí estava lá o eventinho da UFSC. Pode botar, por favor. Reforma agrária popular. Curso de extensão. Agroecologia e educação do campo. Alimentação e educação no enfrentamento ao agronegócio e às pandemias. O enfrentamento ao agronegócio. Enfrentar o que, seus burros? O que vocês querem enfrentar? Por que não vão enfrentar, por exemplo, o tráfico de drogas? O tráfico de drogas não querem enfrentar por quê? Tem medo ou é conveniência? Mas vamos enfrentar o agronegócio porque é revolucionário. Instituição pública. Mas aqui, já que eles vão lá para não estudar, para ficar fazendo militância política e não estudar, eu vou passar aqui algumas informações para tentar ver se abre a mente de algumas pessoas. O valor bruto da produção da agropecuária no Brasil, no Brasil, 1 trilhão e 11 bilhões. 1 trilhão e 11 bilhões. Só em maio, só em maio, a exportação do agronegócio foi de quase 14 bilhões. Produtos, deputado Kennedy, do agronegócio aqui no Brasil, em 2011, alimentava 513 milhões de pessoas no mundo. E hoje, em 2021, está alimentando até 773 milhões de seres humanos no mundo. E esses burros querem enfrentar o agronegócio. o valor bruto da produção do agro catarinense só em Santa Catarina é mais de 30 bilhões. 30 bilhões. Esse é o estado de Santa Catarina que eu quero produzindo e comendo carne. É isso que eu quero para Santa Catarina. sabe quantos que geram emprego em empregos no Brasil o agronegócio? 18, 19 milhões de empregos diretos e indiretos. Mas esses burros querem enfrentar o agronegócio. Aqui em Santa Catarina, sabe qual é a geração de emprego direto e indireto do agronegócio? 700 mil empregos diretos e indiretos. Pessoas essas que trabalham no sol dia a dia para pagar impostos, para pagar a universidade federal, para vocês ficarem ensinando porcaria para os alunos e fumando maconha? Se vocês querem enfrentar o agronegócio, os revolucionários de meia tigela, os pés de chinelo, querem enfrentar o agronegócio, então arrumem uma outra alternativa que gere mais renda, que gere mais emprego do que o agronegócio. Com certeza não é feirinha vendendo miçanguinha, pulseirinha e sovinir de maconheiro. Não é isso que gera renda e emprego em Santa Catarina e no Brasil. Portanto, vão estudar e respeitem o agronegócio. Universidade Federal de Santa Catarina, respeite o agronegócio, que eles produzem pago as despesas de vocês. Aqui, hoje, uma moção de repúdio, mais uma, de tantas que eu já fiz para essa universidade e espero que seja aprovada. Obrigado, colegas. Obrigado, deputado Gessé Lopes. Próxima deputada, deputada Paulinha. O excelente será dez minutos, deputado. senhoras e senhores, meus queridos colegas, meus amigos que compõem a mesa diretora, hoje eu trago um assunto bastante pontual, mas de extrema relevância para o Estado de Santa Catarina, que envolve a segurança de saúde de cerca de seis mil pacientes que o Estado de Santa Catarina hoje provê por meio do atendimento SUS. Eu estou falando do paciente ostomizado. Eu quero, para início de conversa aqui, meus amigos, deixar claro a admiração, o respeito que tem a Secretaria de Saúde, no bojo dos seus profissionais, e também na pessoa do secretário André Mota, que tem feito grandes esforços na preservação da vida, na questão agora da COVID, mas o nosso dever cívico e mais que tudo ético no Parlamento é trazer questões que precisam de fato ter uma atenção especial e não é numa gestão com que eu estou pensando. Eu penso no futuro. Nosso papel como legisladores é construir políticas que protejam a população e que promovam a alavancagem econômica, social, educacional, formativa do Estado. E foi com esse espírito que eu propus a esta casa um projeto de lei que institui o programa de atendimento ao ostomizado no âmbito do Estado de Santa Catarina. Paciente ostomizado é aquele que por algum período ou por toda a sua vida precisa usar uma bolsa de colostomia. O que acontece hoje com esse cidadão? Tem pessoas que uma vez deflagrada a doença feito o tratamento elas chegam num ponto em que não precisam mais se submeter à bolsa de colostomia. O médico então pede uma reversão. Este processo de reversão que é o efetivo objeto do programa que a gente propõe nesta casa. Que diz o quê? Que em no máximo 30 dias requerida a reversão o sistema precisa se organizar para que esta pessoa seja atendida. E diz mais que esta pessoa não seja submetida a distâncias incomuns para fazer esse procedimento. Que o atendimento seja ofertado dentro da macro regional de saúde que ela vive porque nós temos casos de reversão da bolsa de colostomia da reversão do ostomizado que ultrapassa mais de 700 quilômetros. Isso senhor presidente é absolutamente desumano de se fazer sujeitar uma pessoa. Por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Porque a matéria está em discussão hoje na CCJ recebeu um pedido de vistas do deputado Fabiano e ela teria um parecer contrário. Eu geralmente teço os meus comentários mesmo quando são objeto de divergência das matérias que eu pontuo na casa dentro do ambiente da CCJ. Mas dessa vez eu acho que esse assunto merece uma atenção especial do parlamento. O que eu pedi para os colegas da CCJ e vou continuar requerendo no momento em que esse projeto voltar a ser discutido é que ao menos se haja tempo e espaço de discutir essa matéria na comissão de mérito que é a comissão de saúde pública. Porque no meu ver existe um único sentido e uma única razão que nos oferece a condição de sentar numa das 40 cadeiras do parlamento. O nosso objetivo é buscar resultados efetivos para os problemas que a sociedade enfrenta. E esse projeto de lei de modo algum ele vem criar contrariedade ao governo. Não é isso. Nós queremos auxiliar o governo a criar regramentos que não permitam mais que essas injustiças aconteçam porque essas pessoas senhor presidente absolutamente não tem voz. Eu conheci casos nesse interregno de tempo que vivo a vida pública de pessoas que pela falta da reversão da ostomia no período designado pela espera extemporânea tiveram que viver para sempre com ela. eu conheci casos de pessoas que tiveram deficiências e doenças gravíssimas depois incuráveis por conta da falta da reversão no tempo devido. E sim é absolutamente constitucional discutir uma forma que uma política como essa vai implementar e eu trago como ilustração a lei 13.896 de outubro de 2019 sancionada pelo na época então vice-presidente da república no exercício da função de autoria da deputada Carmen Zanotto uma deputada catarinense em que estabeleceu aqui exatamente isso um prazo de 30 dias para que o paciente oncológico pudesse ser absorvido no sistema depois do diagnóstico. E eu fico imaginando quantas e quantas vidas nós não salvamos com esta lei no momento em que o sistema o SUS se vê obrigado a construir um regramento que permita que esses pacientes sejam tratados com a dignidade que merecem. Nossa vida é dura e é complexa nós temos milhares de temas aqui a tratar no parlamento temas que nos aproximam que nos dividem temas de natureza ideológica partidária governista oposicionista enfim mas os temas de saúde pública no meu ver eles tem que se sobrepor a tudo isso eu estou pedindo aqui aos colegas com toda humildade que possam interceder para que essa matéria prossiga nos próximos dias eu vou marcar uma audiência com o secretário André para discutir também com ele a possibilidade de que o Estado promova por si um regramento que acolha esta política porque mais do que ter a minha assinatura numa matéria aprovada deputado Berlanda o que eu desejo sinceramente é que nenhuma pessoa mais fique condenada a um processo de bolsa de colostomia porque não teve a chance de ser atendida no tempo hábil e retirar esse trauma que é o processo da ostomia então eu deixo aqui a minha mensagem nesse dia mas como um apelo um pedido um pedido sincero ao parlamento que permita que essa matéria tramite chegue a comissão de saúde e a gente então possa discutir uma política complementar que venha proteger essas pessoas que se encontram nesse estado de urgência eu tenho também um outro tema tão intenso quanto este que trata de salvar vidas que é a questão dos investimentos também nos lotes dois e três da BR-470 senhor presidente mas eu vou deixar para o meu próximo tempo de fala em razão do tempo que percebo agora já exigo da minha fala para não constranger a rotina do parlamento por ora era isso agradeço a vossa excelência pela atenção dispensada a mim obrigado deputada Paulinha próximo deputado escrito deputado Felipe Estevam por dez minutos deputado deputado Neudis Sareta por dez minutos deputado deputado coronel Mousselin por dez minutos não havendo novos deputados inscritos passaremos o horário destinado aos partidos políticos e o primeiro bloco do dia bloco MDB partido novo por quinze minutos ok faremos o protocolo aqui bloco PSL partido liberal quinze minutos bloco PDT PSDB e republicanos por sete minutos e trinta bloco PP PSB por sete minutos e trinta segundos bloco PSD PSC por nove minutos partido dos trabalhadores por seis minutos finalizado o horário destinado aos partidos políticos essa presidente suspende a sessão até as 16 horas está suspensa a sessão a sessão a sessão a sessão a sessão Legenda por Sônia Ruberti